Abertura Eu posso Ai, que bom, que bom Ken, temos convidados E aí, quem é que está pronto para o passeio dos sonhos do Ken? Vamos mostrar aos nossos amigos onde vão ficar Aí, pessoal, se quiser me acompanhar Oi, eu sou o Ken Barbie Adorei suas polenas Adorei sua e-sharp Ah, eu quero que brinquem comigo Rex Eles adoram brinquedos novos, não é verdade? E os novos recrutas, vale a pena ficar com eles? O mister fofinho aqui O que espera de um brinquedo de menina? Eu não sou brinquedo de menina Estamos largados aqui Tudo bem, barra limpa Temos que levar você para casa antes que o Andy saia amanhã O importante agora é ficarmos juntos Eles não vão conseguir Solta! Boa sorte, pessoal Vocês vão precisar Você não acreditaria no que eu passei O que é 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 que é